Oi, eu sou o Vinicius e esse é o nosso décimo primeiro vídeo da série Dominicis, conceitos básicos para entender JavaScript. No vídeo anterior eu dei uma introduzida em alguns pequenos problemas que a gente tem usando funções construtoras e a sintaxe de classe para JavaScript. Lembrando novamente que JavaScript não possui classes. E nos vídeos anteriores a gente entendeu um pouco mais de escopo, entendemos closers, falamos um pouco, vamos ver um pouquinho mais depois de calm, bind e apply. E nesse vídeo efetivamente a gente vai começar a trabalhar com as nossas funções construtoras. No vídeo anterior a gente viu que a pessoa que usa a sintaxe de classe não pode ser invocada como função. Isso pode ser problema, há padrões de JavaScript, como que é, regras de estilo JavaScript, como a do Airbnb por exemplo, que a gente vai falar lá na frente, não nesse momento, code standards, que não permitem, falam que é má prática usar new. Eu expliquei um pouquinho do que é porquê que é má prática usar new. Pode gerar confusão, esse tipo de coisa. Nesse caso aqui tem como contornar. Expliquei para vocês que é impossível usar uma classe sem o new. Mas eu posso usar uma factory para me retornar uma classe pessoa. O que eu faço? Eu tenho a função function make pessoa que recebe a unidade e me retorna new pessoa nome. idade? Amanda? Make pessoa. E prontinho. Olha aí. Vamos ver um lagi disso? Amanda? Perfeito. Agora eu tenho uma função que resolve, abre aspas, bem grande para isso, o meu problema do new. Eu não preciso me lembrar de usar new, porém, eu posso, desavisado, vir aqui e tentar fazer isso. Vai continuar funcionando, mas, você sabe, fica meio dúbio. Não é muito legal fazer isso. Mas, ok, eu tenho agora aquelas pessoas sendo chamadas com e sem new. Isso é o princípio básico de uma factory. Ela está construindo algo para mim. Entendeu? Eu posso rodar algumas coisas. Por exemplo, eu não passei idade e nem coloquei idade padrão lá em cima. Então, eu posso modificar a entrada aqui. Por exemplo, idade tem que ser mínimo 1. Ok? Está ali, 1. Está interagindo já para mim. Eu não coloquei padrão aqui. Eu poderia vir aqui e falar If idade menor que 1, idade igual a 1. Vem aqui, passar 0. Então, eu já estou blindando alguma coisa. Eu posso fazer qualquer tipo de procedimento em cima disso. Esse aqui é o uso mais básico, mais simplório para a factory. Porém, entretanto, todavia, não é muito comum. Não é muito básico. Porque, simplesmente, continuo usando classes. A sintaxe de classes. E você pode dizer que é uma função nova. Eu teria que exportar. Ou, talvez, isso aqui pode ser útil quando eu não quero dar acesso direto à classe pessoa. NPHP em outras linguagens. E você tem final class. Que é uma classe que não pode ser estendida. Ela não permite herança. Você não quer expor pessoa? Você poderia fazer isso através de um factory. Por causa, como eu expliquei para vocês, do scope. Eu exponho meio que pessoa, mas não exponho a pessoa. Outro uso básico disso, é que eu poderia vir aqui e fazer isso daqui. Vou dar um exemplo aqui. Lembrando, classe é uma função. Classe pessoa é uma função construtora. E, como qualquer função barra objeto, eu posso dar propriedades. Eu posso vir aqui e dar um create. Igual a function. Em vez de meio que pessoa, eu venho aqui, pessoa, create. Olha que legal. Isso aqui, é uma constante. É uma função estática. Desculpa, não é uma constante. Também funciona como constante. Você poderia dizer isso. Mas, é uma função estática. Ok? No PHP teria a sintaxe, mais ou menos, de pessoa. Pessoa. Create. É comum também, essa função ser chamada de Factory. Também é muito comum que, digamos que eu quero fazer alguma operação extra. Não quero inchar a minha classe, mas eu quero colocar alguma operação de validação extra. Eu posso, poderia fazer isso através do Factory. Eu posso também usar para fazer dados fictícios. Eu uso, quando eu estou em desenvolvimento e estou sem informação de fato, eu costumo chegar aqui e criar um método chamado fake. que cria aleatoriamente o objeto para mim com dummy data, um faker da vida. Você tem várias aplicações para isso. É muito simples. Como eu falei para você, gente, isso aqui é um açúcar sintático. Isso aqui continua sendo uma função, continua sendo um objeto. Tudo no JavaScript são objetos. Objetos têm propriedades e também possuem métodos. Isso é um método de pessoa, é um método estático. Entendeu? O objeto Amanda não vai ter a propriedade fake porque ela não está no protótipo. Vem aqui, Amanda. Vou botar aqui fake. Não existe. É estático. só existe no objeto construtor função construtor a pessoa. É um pouco complicado de dar nomes já que ela é uma função construtor barra classe. Tem muita coisa. Por exemplo, eu posso ver aqui pessoa prototype log Function log dis Amanda log Olha aí. Está vendo? Continua sendo uma herança de protótipo. Não mudou absolutamente nada. Quer dizer, mudou. Agora eu não tenho acesso total aqui. Eu não consigo fazer um return. Eu não consigo fazer aquele fallback que eu mostrei para vocês quando eu chamo como função e não como classe. Como construtora. Ok? Isso aqui é só um exemplo de funções construtoras. A gente ainda vai ver pelo menos mais dois exemplos de funções construtoras. Ok? Espero que tenham gostado e espero os feedbacks de vocês. Por favor, comentem aí embaixo do vídeo nessa área de comentários. Podem mandar perguntas que a gente responde na medida do possível. E é isso. Até a próxima aula.